Música Camisa, designer, metal, escrito love E uma lacre, uma tite amante Coração invencível Cooperal, asas Cooperal, espada Coração, parte, bola Caixa dobrada Tocadas na constelação Poné, papel, bola e costas Por dentro vermelho Cabelos varoa Pirâmida, onda Três pulseiras encaixando Tenda que vai até o fim Cabelos a marrom Armadura de couro redondo Letra fechando Faço parte das lembranças Desencaixada Três esferas Prédio famoso de Austrália de iglo Jaqueta de urso polo Que nem ramo de árvore que folha suporta frio Corrente pendente, letra coração Camisa, mão, encaixa, caixa De metal, ferro Violino, pequenos círculos Camisa, designer, metal, escrito love E uma lágrima de diamante Coração invisível Camisa, designer, metal, escrito love E uma lágrima de diamante Coração invisível Jeito de lábio japonês Calandário, cutina, nariz, voadora Caixa, tanque de água Vermelho, vela Animal embaixo Pode machucar Coração, corações Radar, nariz, coração Escrevenia, subida Degraus, animal, desenho Espada, escala Na pedra Moça que anda Aonde pode machucar Cobertura de ferro Love, lágrima, diamante Soldados, ídolos Matemática Calculadora De encaixadas Redondo Movendo Medalhão Constelação Kabum Coração Braço de riqueza Sem preço Roubada Pedaço De quebra-cabeça Roto de água Brase de fogo Rabo de cores Brilho Verde Azul Aberto Camisa, designer, metal, escrito love E uma lágrima de diamante Coração invisível Camisa, designer, metal, escrito love E uma lágrima de diamante Coração invisível Espada que mata Batida De braços Locos Lábis Com som Do mar Barcos Que arma Ao redor Cartas Pãozinho Matando Soldado Acondicionado E caixa De som É bobo Duas estradas De cobre Até a perna Fone De ouvidos Espada Excalibur Que eu coloquei Na pedra Depois de matar Primet Pessoa De passados Constelação E espada Excalibur Que eu matei Leviathan Pernas Durão E copa Asas Privado Comida É premium Nada Acuíris de água Formando Lagosta na rede Da tempestade No barco Com Jesus Sou Emergis Camisa Designer Metal Escrito Love E uma Lágrima De diamante Coração Invencível Camisa Camisa Metal Escrito Love E uma Lágrima De diamante Coração Invencível Coração Camisa Designer Metal Escrito Love E uma Lágrima De diamante Coração Invencível Expert E uma Lágrima De diamante Coração De diamante Coração Coração